E aí, manos? Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no MySummer, cara. É isso aí. Então, vocês lembram que no episódio passado a gente se ferrou de novo? É isso aí. Tá um atrás do outro, né? Tá barbado, assim, de boaça, né? Então, a gente tava com o nosso caminhão, né? Trabalhando, drenando os tanques de esgoto do pessoal. E pra variar, a gente se matou, né? Se matou, entre aspas, né? A gente capotou o caminhão. E acabamos se ferrando, né? Aí, o que eu fiz, né? Pô, eu não ia gravar caminhando tudo aquilo aqui pra casa, né? Ou dando um jeito de voltar aqui pra casa. Porque ou eu ia voltar de carona, ou eu ia voltar caminhando. Enfim, tive que voltar caminhando, né? Teve muito o que fazer. E, manos, a polícia também nos pegou, né? Arrancou R$3.600,00 da gente. R$3.600,00. Por quê? Porque a gente tava em excesso de velocidade, sem cinto e blá, 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 né? A gente acabou se ferrando legal. Fazer o quê? Ué, eu tô com fome de novo? Acabei de comer o bagulho da batata, velho? Caraca, mano. Fiquei comer mais batata. Enfim, manos. O que nós vamos fazer, né? Opa. É simples. Vamos primeiro comer mais uma batata, né? Acabou nessas batatas, nós estamos ficando ferrados, hein? Sem dinheiro. Pra comprar as coisas. Ai, ai, ai. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso caminhão. Ah, mas ele tá capotado. É, eu sei que ele tá capotado. Por isso que nós vamos de trator. É, vamos ter que ir de trator lá. Vamos aproveitar e vamos desvirar a van também. Alguns episódios atrás, a van capotou. Culpa de quem? Minha que não foi, né? Mentira, foi minha sim. Bom, a gente tem que ir dois veículos pra descapotar, né? Pra gente conseguir fazer as nossas coisas. É, a situação não tá fácil. Tamo bem lascato, na real. Faz parte do jogo, né? Esse jogo aqui não é fácil mesmo. Oh, nós. Estou sem a configuração do câmbio. Pera aí, só um minuto, galera. Pronto, galera. Configurado o câmbio de novo. Essa aí com frente mão puxada não dá, né? Vamos lá. Desvirar os nossos veículos, né? Cara, a gente tá com tanta sorte nesse jogo, assim, ó. De boa. Falido. Nossa, vai até a terceira. Falido. Os veículos estão tudo na cidade. Perto da cidade, no caso. Ou capotado, né? Ah, tamo de boa. Muito ferrado. Ah, acho que eu vou ter que trabalhar um pouco com madeira pra conseguir levantar alguma grana. Pra poder fazer aqui o Ju e fazer mais grana ainda. Ah, osso. Tá osso. Mas é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Preciso muito do apoio, do força de vocês. Então já vai se inscrevendo. Vai deixando aquele likezão aí pra dar aquele apoio, aquela ajuda, beleza? E acionando o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Segundas-feiras, MotorTall. Quartas-feiras, BNG Drive. Sextas-feiras, mais Summer Car. É isso aí. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos resgatar nossos veículos. Ou descapotar eles, né? Porque depois eu tenho que voltar com o trator e ir lá e buscar eles. É, após ser de motinho. É, é, tá certo. Eu falei de motinho, né? Porque aí caminhando lá não vai dar certo. Ô, tratorzinho lento, seu. Cadê os bloqueios tudo aqui? Bloqueio diferencial ativado. Aí, aí, aí. Só que falta capotar o trator. Aí, aí lascou, né? Capotar o trator. Aí a gente tá completamente ferrado. Porque aí não tem com o que resgatar mais nada. Só se eu conseguir bugar alguma coisa. É osso. Beleza, vamos nessa. Aí, galera. Chegamos aonde tá a nossa van capotada. Tá aqui embaixo ela. Quase passei errado por ela. Bom, agora... Vou botar na reduzida, né? E agora é que a coisa vai ficar meio difícil. Porque nós vamos ter que dar um jeito de desvirar ela. Eu vou tentar desvirar ela usando... A parte da frente do trator, né? Vamos tentar ver se eu consigo meter as garras... Ver se eu consigo meter as garras do trator ali embaixo. E vamos ver se eu consigo desvirar, né? Vamos baixar bem o seletor. Opa, não era aqui. Ai, a mosca chata. Acho que eu baixei bem. Ah, grudei na van, velho. Agora será que vai dar certo isso? Ó, ó. Ó. E... Ih, tá dando meio errado. Tá dando um pouco errado. Não tá dando muito certo, não. Ai, não, velho. Eu não acredito. Viramos o trator. Agora que a gente se ferrou de vez. Estamos com todos os veículos capotados. Cara, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui, velho? Lascou. Saí. Nossa, ferrou. Ferrou. Capotei a van, o trator e o caminhão. E essa mosca dos infernos pra me incomodar ainda. Por cima. Ah, e agora? O que é que eu vou fazer pra desvirar? Essa porta, que isso aqui não vai adiantar nada, Berto. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver. Aqui. Agora estamos muito encrencados. Na moral. Na moral, estamos muito encrencados. Vai, 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 vai. Foi. Olha lá. Um. Desvirou os dois. Tá, um desvirou. Beleza, a van desvirou. Ai, agora o problema é que a van tá com esse bug aqui. E agora? Vou tentar ligar a van e tirar ela daqui pra ver se sai esse bug dentro dela, né? Ó. Vamos ver se vai dar certo. Ah, tá saindo das pá, tá saindo das pá. Devagarinho, mas tá saindo. Vamos, 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 vamos. Vamos tentar pra frente. Tem que dar um jeito é nessas pá. Essas pá tem que sair daqui. Vamos. Desgrudar essas pá. É, complicou, galera. Complicou. Essas pá tem que ir ralado aqui, velho. Não falta muito pra sair na real. Tá bom, porque aqui eu também tô indo pra água, tá ligado? Vai, vai, vai. Desgruda as pá. Ó, tá saindo, tá saindo. Devagar, mas tá saindo. Pronto, galera. Meio que consegui. Ele deu uma bugada aqui de novo e voou longe aqui o trator. Mas a nossa van tá aqui. A nossa van deu. Conseguimos. Aí. Aí. Conseguimos tirar a nossa van. Deixa eu entrar no modo de direção aqui pra tirar. Tirar não. Na verdade eu vou usar ela agora pra bater no trator, né? Porque eu vou precisar bater no trator pra conseguir... Fazer ele virar. Bora, vanzinha. Caramba, foi difícil. Levei tempo aqui, hein? Essa eu levei tempo. Agora eu tenho que dar um jeito naquilo lá, ó. Eu não faço ideia como é que eu vou fazer. Ah, na verdade eu sei como eu vou fazer. Eu já sei como eu vou fazer. Tomara que eu vou ter a força. Eu acho que não vai ter. Tem que dar um jeito de puxar ela usando o cabo. Vira. Ah, tinha que apagar, né? Tinha que apagar pra ajudar. Ué. Vamos, filho. Liga. Nossa, tá bem complicado essa situação. Cara, eu vou tentar dar uma batida de ré antes nela. Vai que resolva, né? Resolveu nada. Resolveu foi nada. Aí. Para aí. Puxa o freio. Agora que eu tenho combustível pra fazer tudo isso que eu tô fazendo. É isso aí. Cadê? Dincho. Apareceu alguma coisa aqui. Gancho de reboque. Tá aí. Eu consigo botar lá na parte de cima. Tá aí. Algum lugar aqui. Será que vai? E agora? Tá complicado a situação, hein? É. Vai ter que ser na parte de baixo mesmo. Não sei se vai dar certo. Aí nós vamos ter que tentar. Nossa, essa mosca é muito irritante. Que mosca chata. E olha que a gente recém tinha tomado o banho ali, né? Ah, peraí. Deixa eu fechar a porta que a porta vai bater na árvore. E apertei o botão errado. Maneiro. Caraca, tá complicado esses últimos episódios, hein? Esses últimos episódios tão complicados. Claro, ele não solta o freio, né? E? 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 Ah, fala sério. Nem se mexeu, galera. O trator nem se mexeu. Não vai rolar. Não com isso aqui puxando. É muito fraco. Muito fraco. Ah, vou ter que tentar bugar de novo ele. De novo. Será que se empurrar pela roda aqui, ele vai cair? Ó. Se mexeu bem, hein? Ó, ó, ó. Tá se mexendo bem. O problema é que parece que ele tá solto errado, né? Empurrar de lado assim. Cai, cara. É só tu tombar, velho. Retinha que tá virado desse jeito. Ó. Foi quase. Foi quase. Ah, galera. Teo, finalmente. Tá desvirado. É isso aí. Bom. Tamo com a van. Vou desligar a van aqui. A van já deu certo. Cadê? Vamos deixar a van por aqui mesmo. Porque... Não tem como levar a van e o trator ao mesmo tempo. Olha, ali tem um carro abandonado, ó. Uma sucata. Essa sucata dá pra entregar pro mecânico que ele consegue uma graninha boa pra gente, hein? Uma dica de como sair da miséria que a gente tá. Eita, nós. Agora sim, vamos... Agora sim, vamos... Agora eu não sei se eu vou pra casa ou já vou lá desvirar o outro. Eu acho que eu vou direto desvirar o outro. Vamos direto desvirar o outro. Porque, né? A gente tá na ruim e a gente precisa dele lá. Puxar bem o acelerador aí. Beleza. Tenquei na baixa. Tá com o freio de mão. Tá. Tencei o freio de mão. Vamos lá. O outro. E agora? Não lembro onde tá o outro. O outro tá aqui também. Tá nessa reta aqui. Lembrei, tá lá perto dos caras dos morangos. Foi aí onde a gente se deu mal. Vamos lá. Não vira. Vai na boa, cara. Aí. Agora bota na caixa alta. É, mano. O troço tá complicado dessa vez pra nós. Já é quinta-feira. Queria fazer o... O racha lá com os caras, mas... Pô. Sem grana pra abastecer os veículos. Sem grana pra comer até a gente tem. A gente não morre de fome, né? Mas tá osso. Tá complicado agora, hein? Três episódios seguindo nos dando só bronca, hein? Faz parte. É da vida. É do jogo. Aí, galera. Chegamos no próximo. Tá aqui. Nós estamos muito ferrados pra desvirar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou tentar... Não vai ser nem desvirar. Vai ser... Guinchar ele pra tirar daqui. Opa. Eita, nós. Vai ser guinchar ele pra tentar tirar ele daqui. Porque, né? Cadê o guincho? Cadê a corda? Boque. Porque assim vai ser complicado. O cara tá do lado de uma árvore, velho. Aí não tem condições, né? Tá. Vamos ver se o trator vai ter força pra puxar, né? Até porque ele tá carregado. De merda. Que coisa boa, hein? Trator não tem força nem aqui, nem na China. Aí. Trator não tem força nenhuma. 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 Acho que não se move nada. Vamos tentar mais uma puxadinha. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, ah. Tem muito pouco. É. É, é, é. Não, não, não. Ele vai bugar, ele vai bugar, ele vai bugar. Ele vai bugar. Para. Esqueci de tirar do negócio aqui. Eita, nós. Só que falta bugar de novo e virar de novo. Tá. Cara, nós vamos ter que dar um jeito de meter as pá de novo aqui embaixo. E levantar esse troço. Tem jeito, não. Vamos. Vamos meter as pá aí. Ah, tô torto mesmo, mas não dá nada. O importante agora não é dirigir. É conseguir fazer o que a gente precisa. Aí vira, vira, vira. Não capota, não. Brudei no vidro aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Nossa, isso é muito pesado. Vai virar de novo a gente. Ah, nem se mexe, velho. Olha só. Olha o jeito que a gente tá. Mas nem se mexeu. E agora, como é que eu vou fazer pra tirar esse cara daqui? É, ferrou, galera. Ferrou. Eu vou tentar bugar ele. Ligar não tem que manter ligado, né? Pronto, galera. Usei. Tive que usar uma trapaça aqui pra poder desvirar o caminhão. Porque não tava conseguindo de jeito nenhum desvirar. Foi o que deu pra fazer. Pelo menos agora a gente tem ele aqui, né? A gente consegue tirar ele daqui agora. Acho que a gente consegue tirar ele andando, né? O problema agora também vai ser combustível, né? A gente não tem muito combustível. Mas pelo menos agora a gente tem a van, né? Temos o caminhão aí. A gente tem nossos veículos de volta. Bom, tá escurecendo já aqui. A sede já tá pegando de novo. O que eu vou fazer, né? Vamos voltar pra nossa casa com o nosso trator aqui. Eita. Por que você foi lá pra cima? Entra no trator, cara. Sai. Resolveu bugar legal. Aí, entrou? Entrou, 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 entrou. Estamos no trator, beleza. Essa mosca é um inferno, cara. É um inferno, essa mosca. E... Puxar bem o acelerador. Vamos fazer a volta, né? Tem muito pra fazer. Nosso trabalho hoje foi... Resgatar os nossos veículos perdidos. Sem ganhar absolutamente nada. Beleza, hein? Tamo na boa. É, galera. Finalmente chegamos em casa aqui de novo. Vamos deixar o nosso trator aqui. No lugarzinho dele. Aí. Vamos deixar ele encaixar baixo. Zapa, não tô enxergando mais nada. Como é que eu... Cadê o negócio pra desligar ele? Aí. Agora... Cadê? Cadê o freio, né, velho? Freio de mão. Nossa, eu não enxergo nada. Agora eu enxergo. Mais ou menos, né? Ah, tá crítico. Tá. Devo estar com o freio de mão puxado. Não tiver paciência. Vamos direção à nossa casa. Caramba, tchê. Pensa... Um troço ferrado. Bom. Tem muito o que fazer. Vamos dormir pra clarear. Pra gente poder buscar nossos veículos. Poder comprar combustível. Sei que a gente tá sem grana, né? Mas faz parte. Não tem o que fazer. Vamos lá. Vamos dormir. É, mano. Nos acordando em plena sexta-feira. Vamos... Ah, não temos nem o que comer, galera. Coisa feia. Agora. Agora a coisa ficou feia mesmo. Ah, é. A gente não tem nem o que comer em casa. Pois é, né? Nem na geladeira tem. Eita. Pouca grana. Tamo ferrado, hein? Bom. E o pior... Deixa eu ver se é de gasolina e se é de diesel. O pior... É que a gente ainda precisa comprar diesel. E nós vamos fazer isso tudo... De motinho. Porque eu não tenho escolha. Tem que ser feito. Ah. Não adianta pegar isso aqui... Se eu não ligar a moto antes. Cadê? Cadê o negócio pra ligar a moto? Deixa eu entrar aqui. Pronto. Moto ligada. A gente sai. Pega. Entramos no modo de direção. Ah, tem que tirar o pezinho, galera. Tem que tirar o pezinho. Não. Eu nem sei se eu fechei ou abri o combustível. Agora ferrou. Vamos ver se ela apagar. É porque o combustível tá fechado, né? Vamos lá. Vamos na van. Que a... A motinho cabe na van, né? Deixa eu ir no uso pra trator acesa. Mas beleza. A motinho cabe na van. Então vamos na van. Vamos resgatar a van primeiro. Com ela a gente vai até a cidade. E da cidade... A gente... Pega um pouco de diesel pro nosso caminhão. Complicada a situação, hein? Como é que eu vou pagar? Eu não vou. Vou só pegar o diesel e vou largar. Aí, galera. Chegamos na nossa van. Vamos... Tirar... As nossas coisas aqui. Desliga aí. Cara, não vou botar o pé dessa vez. Porque, né? Vamos botar a motinha aqui dentro. E o negócio do combustível ali do outro lado. É... Quem disse que é fácil? Beleza. Guardamos a motinha. Cara, ainda bem que a motinha eu não deixei na cidade. Como eu falei que eu ia deixar. Pá. Tivesse deixado a motinha na cidade. Um... Crenca total, hein? Ok. Vamos... Voltar. Tira o freio aí. Quanto de combustível... Conseguimos... Quer dizer, pouco não, né? Estamos na reserva da reserva já, eu acho. Olha lá o ponteiro, ó. Está lá embaixo. Nós estamos aí. Chegamos. Vou deixar... Vou parar já do lado do diesel aqui. Aqui. Acho que está bom aí já. Vamos desligar. Agora o problema vai ser para fazer o... Opa. O problema vai ser para fazer o pagamento, né? Não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro. Mas a gente precisa abastecer. Acho que é desse lado aqui, né? É. Abre aí. Cá. Isso vai dar uma fortuna. E eu não tenho... Muito, não. Tenho pouco. Ah, fala sério. Não chega ali? Chega. Cara, a gente estava... Estava feia a coisa. Não tenho a mínima ideia quanto isso vai dar. Vamos ver só. Pronto, galera. Vã 100% abastecida. Galão abastecido. Agora o problema vai ser pagar. Porque eu realmente... Eu não tenho dinheiro. Vamos lá. Só para ver quanto é que deu essa brincadeira. Deu 163 reais. Ainda tem esse aqui que eu tenho que pagar também. É, tem muito. Ah, deu 163. Eu tinha dinheiro, eu tinha gente para pagar. Ah, batata. Preciso de batata. Cara, preciso de açúcar. Vou fazer aqui o Ju, velho. Eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eita. Cadê os açúcares? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui eu já tenho. Deu quanto? Também tem dinheiro. Ah, beleza. Dinheiro para a gente, ó. Comprei mais caixa de suco. E temos um negócio para fazer agora que a gente precisa. Galera, para não se estender muito, esse episódio vai ficando por aqui. Então a gente conseguiu, na sorte, chegar até a cidade. Conseguimos abastecer. Ainda tive dinheiro para pagar as coisas, beleza. Agora a gente tem o dinheiro para botar no bolso. Porque a gente tem o Kiju para fazer. Eu tenho mais potes para abastecer com o Kiju para vender para o bebão. Então a gente vai ganhar pelo menos uns 3 mil aí. Tá ótimo, né? Temos que tomar cuidado para não tomar mais multas, né? Tomar multa é muito ruim. Vanzinha também está abastecido. Fora o nosso carro, né? Hoje é sexta. Não devo participar do racha ainda. É beleza. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem aquele likezão. Bomba, beleza? Estouro o dedão no like aí, então. Já vai se inscrevendo no canal aí para não esquecer. Agradeço. Valeu e até a próxima.